Eu aprendi que a vida não é fácil Eu sei que é difícil prosseguir Sei que quando tudo está bem Aí não falta nada, não falta ninguém Amigos pra sorrir a gente sempre tem Mas quando o plano dá errado Aí te julgam fracassar E do teu lado não fica ninguém Os amigos se vão E quem sorria com você Te deixa jogar com a solidão É assim Neste mundo de aparência só se vale o que se tem Quem tem muito vale muito e quem não tem não é ninguém Bem por isso vou deixar me abater Mas na lei de Deus Quem se exalta é humilhado e quem se humilha é exaltado Com amigo ou sem amigo eu sempre vou voltar A certeza que está comigo O grande Deus Jeová Eu vencerei Ou nunca vão insistir Eu sei que vencerei Deus está comigo Deus está comigo Meu fiel amigo Eu sei que vencerei Qualquer dia esta muralha vai cair Eu vencerei A prova vai passar A prova vai passar A porta vai se abrir Então eu passarei E como recompensa de todas as lágrimas que choei O traustel da vitória Eu sei que vencerei Isaac Cosme ou Produções Esse sim é moral É assim É assim Neste mundo de aparência só se vale o que se tem Quem tem muito vale muito e quem não tem não é ninguém Nem por isso vou deixar me abater Mas na lei de Deus Quem se exalta é humilhado e quem se humilha é exaltado Com amigo ou sem amigo eu sempre vou voltar A certeza que está comigo Grande Deus Jeová Eu vencerei Ou nunca vão insistir Eu sei que vencerei Deus está comigo Meu fiel amigo Eu sei que vencerei Qualquer dia esta muralha vai cair Eu vencerei A prova vai passar A porta vai se abrir Então eu passarei E como recompensa de todas as lágrimas que choei O traustel da vitória Eu vencerei Seu rameiro no vídeo Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu Eu preparei pra ti, eu preparei pra ti Muito mais do que sonhou, nem ao teu coração chegou Eu preparei pra ti, eu preparei pra ti Doeu, estava te moldando, eu sei que doeu Até te vi chorando, eu sei que sofreu Fui eu te estruturando pra o que está por vir Sofreu, mas o que não matou só te fortaleceu E fez a aliança entre você e eu É por isso que estás aqui Não te deixo desistir Se eu falei, você vai até o fim Aquilo que eu tenho pra te dar Prata e ouro não podem comprar Você vai ver que valeu Eu não querrei, eu sou o teu Deus Ainda vai me agradecer Por tudo que eu permiti você viver Alguém vai perguntar Como que aconteceu Você responderá Foi Deus Ele está agindo Ele está agindo Ao agir invisível de Deus Querido, na tua vida Você é o primeiro no beat Ele está te estruturando, querido Oh, cante e diga Doeu, estava te moldando Eu sei que doeu Até te vi chorando Eu sei que sofreu Fui eu te estruturando Pra conquistar Por fim Sofreu Mas o que não matou Só te fortaleceu E fez a aliança entre você e eu É por isso que estás aqui Não te deixo desistir Se eu falei Você vai até o fim Aquilo que eu tenho pra te dar Pra ganhar ouro não podem comprar Você vai ver que valeu Eu não querrei, eu sou o teu Deus Ainda vai me agradecer Por tudo que eu permiti você viver Alguém vai perguntar Como que aconteceu Você responderá Foi Deus Foi Deus Ele está agindo Eu O silêncio de Deus Não significa ausência de Deus, querido Ele está presente Se você crer Diga Cante Aquilo que eu tenho pra te dar Prata e ouro não podem comprar Você vai ver que valeu Eu não querrei, eu sou o teu Deus Ainda vai me agradecer Por tudo que eu permiti você viver Alguém vai perguntar Como que aconteceu Você responderá Alguém vai perguntar Como que aconteceu Você responderá Foi Deus Foi Deus Foi Deus Foi Deus Aleluia Foi Deus Foi Deus Foi Deus Foi Deus É Ele É Ele te fortalecendo, te estruturando É Ele te moldando É Ele te consolidando É Ele É Ele te importar Oh Yeah Atenção comigo, querido, diga Aquilo que eu tenho pra te dar Prata e ouro não podem comprar Você vai ver que valeu Eu nunca errei, eu sou o teu Deus Eu não errei, eu sou o teu Deus Ainda vai me agradecer Por tudo que eu permiti você viver Alguém vai perguntar, como que aconteceu? Você responderá, foi Deus Aplauda o nome do Senhor Jesus Glorifica Ele, tudo com seus aplausos, glorifica, exalte o nome do Senhor Aleluia, glória a Deus Seu primeiro no beat DJ Crisinho, o mestre da rochadeira Palma, graça, se estou em meio Outro caminho sem dar a mim Quando olho o que fez em mim Onde estar e onde estou aqui Eu sei, sozinho não restarei Há um outro na fornalha Andando junto a mim Há um outro em meio às águas Fazendo o mar se abrir E se precisa eu se lembrava Como foi libertante Há uma cruz que mostra o preço Que Jesus pagou por mim Há um outro na fornalha Sobre as águas está o meu passado Nunca mais o obrigado vai destravizar Não Se eu começar no meu caminhar Me levantarei Eu persistirei Sigo em frente ao mundo Eu não vou me prostrar Não Eu sei, sozinho não restarei Há um outro na fornalha Andando junto a mim Há um outro em meio às águas Fazendo o mar se abrir E se precisa eu se lembrava Como foi libertante Sei que o poder que vence a morte E o poder que vive em mim Há um outro na fornalha Vejo a tua luz sobre as trevas Todo mal se rende a ti Ouço fugir Lado alto, sua presença está aqui Se tu sobreviver sobre os meus pés As muralhas vão cair Nada nos separa Nada nos separa É o nome tal, é o nome de Jesus O que era, o que é e pra sempre será Mesmo que eu não saiba o que virá Sei que tua verdade falhará Eu sei que sozinho não estarei A ver a obra em meio as águas Fazendo o ar se abrir E se preciso ser lembrado Com todo o ex pra mim Me alegrarei em meio as lutas Pois eu sei que estarás ali A ver a obra na portaria A ver a obra na portaria Oh, 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 oh Música Legenda por Sônia Ruberti 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 Porta-morte lá na cruz Jesus, te adorarei Pelo sangue derramado Pelo véu que foi rasgado Te adorarei Pelo privilégio de aqui estar Por poder soltar minha voz e te louvar Por sentir a tua presença Pela total certeza da tua existência Te adorarei Por seu santo espírito que habita em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Por me inspirar na letra dessa canção Por cantar agora e sentir tua unção Te adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez então adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez então adorarei Ninguém vai me calar Ninguém vai me calar, te adorarei Está em meu DNA, te adorarei E ainda que tirar em minha vida Quando chegar aí no céu, te adorarei Ninguém vai me calar, te adorarei Está no meu DNA, te adorarei E ainda que tirar em minha vida Quando chegar aí no céu, te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu, te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu, te adorarei Por teu santo espírito que habita em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Por cantar agora e sentir tua unção Te adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez, então adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez, então adorarei Ninguém vai me calar, te adorarei Está em meu DNA, te adorarei E ainda que te dar em minha vida Quando chegar aí no céu, te adorarei Ninguém vai me calar, te adorarei Está em meu DNA, te adorarei E ainda que te dar em minha vida Quando chegar aí no céu, te adorarei Quando chegar aí no céu, te adorarei Quando chegar aí no céu, te adorarei Hum 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 E aí no céu, te adorarei 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 Deus faz escravo ser governador Deus faz pastor de ovelhas Se tornar rei de uma multidão Ele não vê aparência ou condição Ele não vê estrutura E é por isso que ele te escolheu É raro ter um coração igual ao teu Mas é preciso ser provado, preparado Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer Mas saiba que tudo já está preparado Esperando por você Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Isag Play Produções O som que detonda nos paredões Mas é preciso ser provado, preparado Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer Mas saiba que tudo já está preparado, esperando por você Vai ser tão lindo, quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo, quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas assim que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo, quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo, quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas assim que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou P.J. Grisinho Esse sim faz a festa Não entendo os teus planos Mas me aceito Não conheço Teus caminhos Mas confio Tua vontade é boa Tão perfeita E agradável E eu sou tão pequeno Ansioso E preocupado E se eu cair A tua mão vai me levantar A tua graça me alcança O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza E se eu cair A tua mão vai me levantar A tua graça me alcança A tua graça me alcança O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza E se eu cair Não entendo Não entendo Os teus planos Ainda aceito Não conheço Os teus caminhos Os teus caminhos Mas confio Tua vontade é boa Tão perfeita E agradável E eu sou tão pequeno Ansioso Ansioso E preocupado E se eu cair A tua mão vai me levantar A tua graça me alcança O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza E se eu cair E se eu cair A tua mão vai me levantar A tua graça me alcança O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza E se eu cair A tua mão vai me levantar A tua graça me alcança O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza E se eu cair O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza E se eu cair E se eu cair E se eu cair O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza E se eu cair O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza E se eu cair Você tenta enxergar a solução E não deixei Agora senta pra ver Batalha E dificuldades bem maiores Você já venceu Foram provas tão difíceis Que hoje chega até dizer Não entendo Como foi que eu venci A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede o entendimento A razão pra ter chegado até aqui Nem alguém que esteve no seu mar em toda a trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você E nos passamos um novo Mais um novo Era a mão de Deus Era a mão de Deus Era a mão de Deus Segurando a sua mão Pra não Pai Você não veio até aqui Pra desistir Então não tem por que chorar Vou te azar Era a mão de Deus E vai ser assim A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede o entendimento A razão pra ter chegado até aqui Tem alguém Tem alguém que esteve no seu mar em toda a trajetória Alguém que conhece até o fim da história Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer Lembra quando estava por um fio pra te dizer Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você E mesmo assim você mudou Mais um novo Era a mão de Deus Era a mão de Deus Era a mão de Deus Segurando a sua mão Pra não Pai Você não veio até aqui Pra desistir Então não tem por que chorar Vou te azar Era a mão de Deus E vai ser assim Pô, com sua unidade Pô, com sua unidade Vem arder em nós Aquecer o chão E um dia queimou por ti Ovens se desviaram Profetas se venderam Mas existem aqueles Que não se dobraram Diante outros deuses Mas existem aqueles Que não se dobraram Diante outros deuses Deus está levantando um novo bom Deus está sacudindo toda queda Deus está separando os seus profetas O novo dia amanhecer Uma nova história se cumprir O choro já não é noite É chegado amanhecer Deus tá levantando um novo fogo Deus tá sacudindo em toda a terra Deus tá se adorando em seus nofrés Um novo dia amanhecer Uma nova história se cumprir O choro já não é noite É chegado amanhecer Oh, fogo sumidor Vem arder em nós Aquecer a chama Que um dia reclamou por ti Homens se desviaram Profetas se venderam Oh, mas existem aqueles Que não se dobraram Diante outros deuses Deus tá levantando um novo fogo Deus tá sacudindo em toda a terra Deus tá separando em seus nofrés Oh, fogo sumidor Um novo dia amanhecer Uma nova história se cumprir O choro já não é noite É chegado amanhecer Deus tá levantando um novo fogo Deus tá sacudindo em toda a terra Deus tá separando em seus nofrés Oh, fogo sumidor Ir amanhecer Tudo tá viscosordon Uma nova história se cumprir O choro já não é noite É chegado amanhecer É chegado amanhecer É chegar o amanhecer Isaac Cosme Produções, esse sim é moral Em dias que eu te aplaudo estranho E quando o chabadir não tem teu banho Dá vontade de chorar Assista, assista São dias pra lutar Em dias de guerra Não gostar de mim pra tua frateza Busca ele que está contigo Pra belheirar Insista Se animo São dias pra lutar Mas eu bem sei Que a matéria-prima que eu te informei Eu já sabia que teria dias Se tudo isso ia pensar E a pressão ia tentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória que será Tô cuidando Tô torcelando Tô segurando Tô tomando Tô bloqueando Tô te mudando Tô te mudando Tô te mudando E o resto é detalhe Tô te mudando E o resto é detalhe E o resto é detalhe Isaac Cospius Produções Esse sim É moral Mas eu bem sei Que a matéria-prima Que eu te informei Eu já sabia que teria dias E isso tudo é apesar e a pressão Então eu tá, já, já Mas eu te dou a notícia Quando maior é a guerra, maior a vitória será Eu tô cuidando, eu tô zelando Tô segurando, tô acalmando Eu tô guiando, tô te moldando E o resto é detalhe E eu estou a não cair Com um pouquinho pra você vai chegar lá De alguém se adorce em suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo que durante esses dias Contigo eu vou mudar Mas fique sabendo que durante esses dias Você pode confiar Vai pro grupo de batalha Eu estou na retaguarda com a mim que eu vou cuidar Eu tô cuidando, eu tô zelando Tô segurando, tô acalmando Eu tô criando, tô te moldando Eu desço é detalhe E eu estou a não cair Aí eu não acho que eu Mas você vai chegar lá Porque alguém se adorce em suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo que durante esses dias Você pode confiar E vai pro grupo de batalha Eu estou na retaguarda com a mim que eu vou cuidar Eu estou na retaguarda com a mim que eu vou cuidar O som que detém nos paredórios O rio falava fora O cansaço me atingiu e eu desacelei O ânimo em mim sumiu e eu parei Parei pra respirar um pouco e não desistir Mas mesmo assim, o rio parava agora Meu coração entrou em alerta, ficou exausto Eu sinto um medo que me aperta e me deixa assustado Por mim eu já teria tempos parados Mas toda vez que eu tô cansado Jesus me abastece e me deixa claro Que ele não quer me ver prostrado É difícil, cansativo, mas ele tá lá, tá lá Me enviando qualquer recurso Me aliviando e me deixando mais seguro E toda vez que eu quero parar Ele aparece pra me fazer avançar Por mim eu já teria desistido Mas por ele eu chego lá Foi por causa dele que eu ainda Não parei nem desistir Foi por causa dele que eu levantei E decidi seguir É por causa dele que eu ainda Continuo a lutar Por causa de Jesus Que sempre me conduz Eu sei que eu chego lá Porque é quando eu não pergunto Ele vai me ajudar Mas toda vez que eu tô cansado Jesus me abastece e me deixa claro Que ele não quer me ver prostrado É difícil, cansativo, mas ele tá lá, tá lá Me enviando qualquer recurso Me aliviando e me deixando mais seguro E toda vez que eu quero parar Ele aparece pra me fazer avançar Por mim eu já teria desistido Mas por ele eu chego lá Foi por causa dele que eu ainda Não parei nem desistir Foi por causa dele que eu levantei E decidi seguir E é por causa dele que eu ainda Continuo a lutar Por causa de Jesus Que sempre me conduz Eu sei que eu chego lá Porque é quando eu não pergunto Ele vai me ajudar Nunca houve noite que pudesse pedir O nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir As mãos de Jesus pra me ajudar Nunca houve noite que pudesse pedir O nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir As mãos de Jesus pra me ajudar Averá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra me dar a vida Este rio que manda lá da cruz Ao lado de Jesus Averá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra me dar a vida Este rio que manda lá da cruz Ao lado de Jesus Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus não dou minha sorte Sou um milagre e estou aqui BTX Góspel O melhor do Brasil Usa-me Sou o teu milagre Usa-me Usa-me Eu quero te servir Usa-me Sou a tua imagem Usa-me A fim de mim A fim de eu te dar a vida Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus não dou minha sorte Sou um milagre Sou um milagre e estou aqui Sou milagre e estou aqui Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia impossível Mas Jesus não ter saída Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui A fim de eu te dar a vida A fim de eu te dar a vida O nenhum dos teus planos Pode se frustrar A vontade é tua A minha vida em tuas mãos está O nenhum dos teus planos Pode se frustrar O nenhum dos teus planos Pode se frustrar Não se frustrar Não se frustrar Os planos de Deus Ninguém impedirá Pode o vento soprar A terra pode se abalar Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Não se frustrar Não se frustrar Pode se frustrar A vontade é tua E a minha vida em tua E a minha vida em tuas mãos está Não se frustrar Ninguém impedirá Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te ajudar Não se frustrar Não se frustrar Eu estou contigo Eu estou contigo Eu estou contigo Não tem mais filho meu Não tem mais filho meu E se o teu barco E se o teu barco parecer Eu estou contigo Sou eu 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 Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém me impedirá DJ Crisinho Esse sim faz a festa Ele reparou a lei e abrua o altar Mas o morteiro se entregou em meu lugar O que era morte em vida se tornou um sacrifício Só faz arder teu fogo em meu coração Faz arder teu fogo em meu coração Ele preparou a lei e abrua o altar Mas o cordeiro se entregou em meu lugar O que era morte em vida se tornou um sacrifício Eu sou Faz arder teu fogo em meu coração Faz arder teu fogo em meu coração Vem com tua chama queimar Faz fogo do céu descer Tu tens todo poder Tu tens todo poder Vem com tua chama queimar Vem com tua chama queimar Faz fogo do céu descer Tu tens todo poder Tu tens todo poder Tu tens todo poder Faz arder teu fogo em meu coração Faz arder teu fogo em meu coração Faz Faz arder teu fogo em meu coração 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 Eles estavam descer Ou...OooOL Abra nunca Estava em pedaços o meu coração Sonhos cancelados, danos pelo chão Ouvindo só o medo, sustentando as águas Dentro do meu barro, sem ver a solução Mesmo eu sabendo que recomeçar é tão difícil Clamei adeus somente com o que restou de mim Quando minha fé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Deus moveu as águas por me amar Quando minha fé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Deus moveu as águas Eu vi os meus pedaços de novo no lugar O medo sustentando as águas Dentro do meu barço ver a solução Mesmo eu sabendo que me confessar É tão difícil tomei a Deus Somente com o que restou de mim Quando minha peste estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Deus moveu as águas por me amar Quando minha peste estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Deus moveu as águas por me amar Me restaurou, ressuscitou minha fé Tomou os meus pedaços de Deus Minha nova vida Quando minha peste estendeu E a mão de Deus me socorreu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Deus moveu as águas por me amar Deus moveu as águas por me amar Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Eu vi os pedaços de novo no lugar Eu vi os pedaços, vi os pedaços de novo no lugar Transcrição e Legendas Pedro Negri